Iraque, secretário americano da defesa Ash Carter, visita a surpresa ao Iraque com parte de viagem para obter mais ajuda na campanha contra os militantes do Estado Islâmico. Iêmen, rebeldes e forças pró-governamentais acusam-se mutuamente de violação de sarro Fogo, todavia a trégua, parece estar a ser observada na Generalidade. Turquia, nove pessoas mortas na zona sul do país, de predominância curda, uma área onde os militares turcos reforçaram as operações de segurança. Líbia, chefes dos parlamentos líbios rivais, reúnem-se pela primeira vez em antecipação da assinatura do Plano de Governo de Unidade Nacional das Nações Unidas. Bangladesh celebra 44 anos de vitória sobre o Paquistão com parada militar em Dhaka, capital.